Aí, pega a referência, mano, copia o tema não, filha da puta É o T-Dark, porra, visão piranha Eu não quero as do Job, não quero CLT Eu gosto de atenção de quem não tem o que fazer Pra dar todo dia junto, essa aqui é a parada Vou tacar o peru em todas as desempregadas 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 Estuda de manhã e a tarde fica feliz É da escola pra goma dos tralha, ela gosta assim Bem novinha de 17, vem fazer o jovem aprendiz Aprender cai com a xereca na piroca dos menos ruídos Aprender cai com a xereca na piroca dos menos ruídos Aprender cai com a xereca na piroca dos menos ruídos Bem novinha de 17, vem fazer o jovem aprendiz Aprender cai com a xereca na piroca dos menos ruídos Eu gosto de atenção de quem não tem o que fazer Pra tá todo dia junto, essa aqui é a parada Vou tacar o peru em todas as desempregadas Vou tacar o peru em todas as desempregadas Estuda de manhã e a tarde fica feliz É da escola pra goma dos tralha, ela gosta assim Bem novinha de 17, vem fazer o jovem aprendiz Aprender cai com a xereca na piroca dos menos ruídos Aprender cai com a xereca na piroca dos menos ruídos Aprender cai com a xereca na piroca dos menos ruídos Bem novinha de 17, vem fazer o jovem aprendiz Aprender cai com a xereca na piroca dos menos ruídos Aí, pega a referência, mas não copia o tema não, filha da puta É o T-Dark, porra Pisão, piranha Ai, gostoso